Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, aqui ó, aqui essa viga aqui vai ficar em balanço, eu não quis pôr aquela costela aqui em cima, o ferro para dar tração, o que que acontece? Eu peguei e coloquei aqui essa viga por dentro, aqui eu dobrei aqui ó, vocês veem que ela veio aqui e virei os ferros aqui dentro, ok? Essa ferragem aqui gente, olha só aqui ó, essa ferragem eu vim com essa viga aqui ó, eu dobrei os ferros, fiz uma curva e encaixei para cá 50 centímetros, os 4 ferros e aqui vim também, olha só gente, eu coloquei essa madeirinha aqui para segurar, para ficar mais fácil de amarrar, olha só, vou tirar a madeirinha ó, a viga já está em balanço, sem concreto, quando isso aqui gente, encher de concreto, isso aqui vai ficar muito bom, ferro tudo, virei ferro aqui as pontas, olha, aqui dentro, amarrei tudo amarradinho, aqui eu vou encher um concreto, esse aqui é um quadrado aqui de 1 metro e 40 por 1 metro e 40, aqui vai uma laje aqui em cima, mas o que que acontece? Aqui não vai mais nada, aqui é a última casa, é só uma lajinha, olha só que legal gente, vou tirar aqui a luva, vou mostrar aqui de pertinho para vocês verem. Olha só gente, que maravilha aqui ó, os ferros ultrapassando, eu fiz uma curva aqui ó, nos ferros, os 4 ferros para dentro, aqui em cima também ó, olha só, aqui gente, olha ó, legalzinho ó, ferro virado aqui ó, ó, que maravilha aqui ó, olha só, é muito ferro, mas isso aí gente, o ferro é que segura a obra, se eu fizer a comandante aqui sem ferro ela cai, olha só, então aqui ó, por dentro aqui a viga, aqui na coluna aí ó, olha que legal aqui, bonitinho ó, o ferro virado ó, tudo bonitinho ó, a minha aqui, olha ó, tudo viradinho aqui ó, virei aqui na ponta também, uma maravilha ó, olha só aqui também ó, essa coluna aqui gente, legal, isso aqui gente, é uma viga, essa viga aqui ó, ela vai pegar essa carga dessas paredes aqui ó, e não vai deixar com que pese no cômodo de baixo, eu quis tirar o peso do cômodo de baixo, então eu coloquei essa viga aqui com 6 ferros, é ferro 3 oitavos de 10 milímetros, coloquei 2 ferros aqui com 7 centímetros para dar tração, ok gente, e é isso aí, montei aí gente, olha ó, está tudo isso aqui montadinho, legalzinho como é que está aí ó, olha aqui ó, as pontinhas, as pontinhas viradas aqui ó, olha ó, as pontinhas também da viga aqui viradas, aqui também ó, tudo viradinho ó, bonitinho, tá bom? Então é isso aqui gente, mais uma dica aí, acompanha o canal Zé Maria Lima aí. Pois então meus amigos, o canal Zé Maria Lima chegou aí para ajudar vocês, que não tem conhecimento, lembrando, quando vê um vídeo, vocês vêem o vídeo bonitinho inteiro, porque às vezes no meio do vídeo tem toda a explicação, e vem comentários perguntando o que eu já falei no vídeo, então não adianta você ver o vídeo só pela metade, e depois fazer a pergunta, se quiser mesmo saber, porque se a pessoa fizer uma pergunta que já está no vídeo, eu vou entender que não é uma pergunta, a pessoa quer tirar onda, ok? Então é assim, eu vou responder o que eu realmente vejo que é necessidade responder, tá bom? Olha só aqui, então isso aqui gente, é seguro, isso aqui gente, essa que eu fiz aqui, eu garanto, com o ferro que eu estou fazendo, e com o concreto que eu vou pôr, eu faço assim de baixo, agora se fizeres diferente desse aqui, eu já não me garanto, estou passando, se fizer do jeito que eu faço, eu garanto, tá bom? o que que acontece? É 20 anos de experiência, e se vir aqui onde eu construo, não tem nenhuma casa com trinca, nem com problema, eu vou, pego, peço licença para o patrão, e nós entramos lá dentro, tá bom? então estou passando para vocês dicas legais, tá bom? Olha, me perdoa, está todo sujo, porque eu faço vídeo na obra, eu estou trabalhando, eu faço vídeo na obra, ok? Então é assim, ficamos por aqui, se caso vocês gostam do vídeo, se inscreve, ative o sininho, para receber todos os vídeos para vocês, porque o meu compromisso é com vocês, ok? Então escreve, ative o sininho, não deixe de deixar o seu like, gente, compartilhe com amigos e vizinhos, canal Zé Maria Lima, chegou aí, para dar dica para vocês, e também se gostar de cozinhas, tem o Rob do Zé, receita, disco no ar, arroz no disco de arado, tem churrasqueira, tem um monte de coisa, tá bom? Vai lá no Rob do Zé também, se inscreve lá, deixa o seu like, entendeu? Que eu vou agradecer, Rob do Zé também é meu canal, tem dois canais, um paralelo com o outro, ok? Rob do Zé também é quase mil inscritos, só falta você ir lá, tchau, tchau.